A paz de Jesus Cristo, uma boa noite a todos, mais uma reflexão da palavra de Deus e nessa noite nós iremos compartilhar e entender o que Jesus ensinou aos seus discípulos falando dos fariseus, o que significa colocar vinho novo em odres velhos. O que Jesus explicou aos seus discípulos quando ele disse não se coloca vinho novo em odres velhos, não pode receber vinho novo. O que Jesus quis dizer, qual o significado dessa frase, desse ensinamento, se estende a nós porque recebemos com palavra de Deus, com oráculo de Deus, não uma nova filosofia, mas aquilo que Deus tinha proposto, estava proposto para toda a humanidade. Então eu quero compartilhar no Evangelho de Mateus, capítulo 9, vou usar a Bíblia aqui do celular, Mateus capítulo 9, verso de número 17, que diz exatamente assim, não se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas, se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão, pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas e ambos se conservam. Muito provavelmente quando Jesus disse essas palavras aos seus discípulos, foi um período em que João já estava preso e Jesus já havia começado o seu ministério terreno, por assim dizer. Ele começou o seu ministério terreno por volta de 30 anos de idade, exatamente quando João Batista foi preso e logo após, João Batista foi decapitado e Jesus deu continuidade ao ministério de João Batista, que foi o último profeta do Antigo Testamento e o primeiro profeta do Novo Testamento. João Batista veio como uma palavra de Deus, preparando o caminho de Jesus, depois de quatro séculos, quatrocentos anos sem Deus falar por boca de profeta, veio João Batista clamando aquilo que Isaías havia profetizado dele, dizendo que ele era a voz que clamava no deserto. Portanto, João Batista morreu, foi decapitado, Jesus começa o ministério terreno e ele começa então a mostrar a verdade das escrituras. Essa cumpriam, tentavam cumprir, ensinavam, mas não cumpriam na verdade e nem tentavam cumprir porque gostavam. Eles ensinavam não era porque eles gostavam, eles realmente tinham como fardo a lei de Moisés. E isso era hipocrisia, porque nem eles mesmos gostavam do que estavam fazendo, mas faziam porque faziam parte da lei. E aí Jesus Cristo veio então pregando o evangelho, uma nova metodologia de anunciar o evangelho, mostrando que a lei de Moisés serviu de aio, serviu de apoio para o Novo Testamento, para a nova aliança, para a palavra de Jesus, para o Evangelho, que significa boas novas, serviu exatamente de apoio para que isso acontecesse. Então Jesus veio anunciando esta nova ideologia, um pensamento totalmente correto, mas para os fariseus equivocados da lei e da palavra de Deus. No entanto, as pessoas começaram a receber esta doutrina, esta nova modalidade de pregação do evangelho. João Batista veio batizando a propósito, o nome dele é Batista, porque ele batizava, não é sobrenome dele. Batista do grego baptizo, aquele que imerde, aquele que mergulha. Por isso chamava-se João Batista, ou João, aquele que batizava. E então, não se via ouvia falar desta maneira de se batizar. Porém, João Batista anunciava este novo método, esta nova maneira de se enxergar a palavra de Deus. E ele veio anunciando, dizendo, é chegado a vós o reino dos céus. Quando João Batista diz, é chegado a vós o reino dos céus, João Batista estava ensinando, já preparando o coração das pessoas que o ouvem a questão. Jesus Cristo disse, não se coloca vinho novo em odres velhos. Eu preferia usar esta versão exatamente por se tratar de uma versão bem simples, por falar já de couro. Odres era uma vasilha de couro. Nesta época de Jesus, nos tempos bíblicos, não se fermentava vinho, nem barrios, garrafas, etc. Não, não. Se fermentava em couros de carneiros, que eram bem costurados para não vazar o vinho. E aí, o odre significa exatamente bolsa de couro. Aí, Jesus Cristo disse, não se coloca vinho novo em odres velhos. Por quê? Porque quando colocava-se o vinho novo, o vinho começava a fermentar com o passar do tempo. E esse fermentado vinho, se o odre não fosse novo, ele se arrebentaria. Por quê? Porque o vinho ia fazer com que o odre se esticasse. À medida que ele ia fermentando, ele ia o odre esticando. Por isso, Jesus disse, só se coloca vinho novo em odres novos. Esta era a pregação de Jesus Cristo. E a palavra enfática em dizer, não se coloca ou deita, do grego balo, que significa depositar dentro. Depositar dentro. Colocava-se o vinho dentro do odres. Colocar dentro. Não se coloca vinho novo em odres velhos. Quando chama atenção para falar, coloca dentro. Porque a palavra do Senhor, quando nos é anunciada, ela, bem verdade, que entra primeiro pelos ouvidos, mas ela vai direto para o coração. Pois a transformação do homem, ela é de dentro para fora e não de fora para dentro. Deus primeiro faz uma mudança intrínseca lá dentro de nós, para depois o nosso estereótipo é bem mostrado depois que a palavra começa a produzir alguma coisa diferente em nós. A pregação de Jesus Cristo, então, era exatamente essa. Não se coloca dentro da pessoa uma palavra nova se ela está com a mentalidade totalmente arcaica, obsoleta. Não se coloca uma palavra nova se a pessoa ainda está com a mentalidade totalmente atrasada, totalmente desatualizada. Jesus Cristo estava dizendo exatamente isso. Por isso, fiz questão de chamar a atenção para o depositar, o colocar, do grego balo, que significa colocar dentro, que a palavra vem exatamente para dentro de nós. Por isso, fiz questão de falar dentro. Não se coloca dentro da pessoa uma palavra nova se a mentalidade dela ainda está velha. Se colocar o vinho novo em um odres velho, o odres vai estragar. A palavra estragar, do grego apoloim, significa destruir completamente. Se a palavra nova entrar em uma mentalidade totalmente obsoleta, ela não vai fazer bem a essa mentalidade, pois não está preparada para receber esta nova palavra, este novo ensinamento. Por isso, Jesus Cristo disse que era primeiro preciso um amor que eram novos e, para os fariseus, totalmente equivocados. E as pessoas, claro, acreditavam nos fariseus porque eles eram os mestres da época. Jesus chega, vindo de uma carpintaria, sendo humilde, muito embora tenha dito ser o rei dos judeus, ele não passava do filho de José, o carpinteiro. Para muitas pessoas, Jesus era apenas filho de José, o carpinteiro. Não obstante, com 12 anos de idade, ele está pregando o evangelho lá no templo, ou debatendo e discutindo com os doutores da lei, e as pessoas observarem o tamanho da inteligência inteireira com que ele falava da palavra de Deus, porque ele conhecia muito bem. Ele sabia exatamente o que se estava falando. Isso é uma realidade. Por isso, Jesus Cristo, quando disse, ao invés de colocar vinho novo em odres velhos, se coloca vinho novo em odres novo, e os dois se conservarão. Exatamente isso do grego sintereou, que significa manterão-se juntos, estarão juntos, conservarão-se juntos da ruína. É isso. Para que recebamos os ensinamentos da palavra. Primeiro nós ouvimos, e aí nós cremos, nos arrependemos, confessamos, e essa palavra, então, começa a mudar em nossas vidas, e a nossa mentalidade, ela começa a ser mudada, ela começa a ser renovada, ela começa a ser atualizada. Isso que acontece. E quando isso acontece, nós estamos, então, preparados para receber a palavra nova. Receber o vinho novo como odres novos. Imagine só. Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo está dizendo? Vocês receberam a palavra de Jesus. Paulo estava escrevendo em alguma igreja, a igreja de Roma, aos romanos. Vocês receberam os ensinamentos de Cristo. Vocês já se converteram no evangelho de Cristo. Estão recebendo os ensinamentos de Cristo. Agora, por meio dos ensinamentos de Cristo, vocês se tornaram novas criaturas. Aquilo que ele disse lá aos corintios, na sua segunda carta, no capítulo 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo, ele usa primeiro a conjunção, portanto, logo, por conseguinte. Aquele que está em Cristo, o fato de estar é uma consequência, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, observem o advérbio de tempo, já passaram, no exato momento que eu aceito Jesus, e eis que tudo se fez novo, adjetivo novo, aquilo que nunca se viu, nem nunca se ouviu. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, aquele que conheceu a Jesus Cristo, se tornou uma nova criatura, quando? No momento exato, porque ele usa o advérbio de tempo, dizendo já, agora, no exato momento, no exato momento em que eu me converti no evangelho, eu passei a ser uma nova criatura. Minha mente agora é uma mente totalmente renovada, e modificada pela palavra de Deus. Agora eu posso receber os ensinamentos de Cristo, que são os novos ensinamentos, uma novidade de Deus para nós. Para que isso aconteça, precisamos, então, estar com a mente atualizada, uma mente renovada. E é isso que a palavra de Deus produz em nós. Paulo disse isso aos corintios, no capítulo 4, versículo 16, da segunda carta. Ainda que o vosso exterior se corrompa, todavia, o interior se renova para o conhecimento de Cristo. Ainda que nós fiquemos velhos fisicamente, é isso que Paulo está dizendo, a nossa mente tem que estar renovada, para recebermos os ensinamentos de Deus, porque todas as vezes que nós lemos a palavra, ela se renova. Nós lemos o versículo hoje, hoje falamos aqui de Mateus 9, 17. Amanhã, se formos falar de Mateus 9, 17, estaremos trazendo uma nova mensagem, uma nova pregação, uma nova reflexão, totalmente diferente, porque a palavra de Deus, ela se renova. E como a palavra de Deus se renova, a nossa mente também tem que se renovar, o nosso interior tem que se renovar, nós temos que estar preparados para receber a palavra de Deus, pois não se põe vinho novo em ondas velhas. A mesma coisa ele continua dizendo, no versículo posterior, a coxa de retalho vai rasgar. Toda mulher e homem que às vezes se experimentam aí na costura, eu vejo quando faço isso, sabe muito bem que o tecido novo, ele encolhe. Nós compramos uma roupa, e por muitas vezes a vestimos em determinada loja, e aí chegamos em casa, lavamos para vestir, quando a gente vai vestir, ela já está um pouco mais colada, até a roupa velha, depois que lava, quando vai vestir, ela está um pouco mais apertada, porque quando lava, encolhe. O tecido novo encolhe. Se colocar um remendo novo em uma coxa de tecido usada, velha, o remendo novo vai encolher, e a coxa de tecido vai rasgar, porque vai sair puxando. Agora o rasgo será muito pior, será muito maior. Portanto, o Senhor está nos ensinando, que para recebermos a sua palavra, para recebermos os seus ensinamentos, que são novos, e que se renovam a cada dia, precisamos estar nos renovando sempre, precisamos estar nos atualizando sempre, precisamos estar com a mente totalmente atualizada, renovada, para receber o novo de Deus, a palavra de Deus, que ela é sempre nova em nossos vidas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, ele diz exatamente assim, no versículo 10, vós vos vestistes do novo que se renova, do novo que se renova para o conhecimento de Cristo, vós vos vestistes, vós vos vestistes do novo. Nós nos tornamos nova criatura, para receber o novo de Deus, um novo conhecimento, uma nova palavra, não é uma nova ideologia. Jesus me permite dizer isso com muita clareza a você. Fazer remendo naquilo que os fariseus, saduceus, escribas, eles propunham para as pessoas. Jesus não veio fazer remendo, um encosto de retário, não. Jesus veio trazer uma nova roupa, uma nova coxa, um novo entendimento, uma nova palavra. A lei continuou sendo a mesma. Quando um fariseu, tentando pegar Jesus em uma contradição, lá em Marcos, capítulo 12, versículo 29, ele pergunta, Senhor, qual é o primeiro e maior de todos os mandamentos? Ele esperava que Jesus se contradizesse, porque era isso que eles estavam tentando todos os dias. Porém, Jesus nunca se contradiz. Nunca. Eu disse nunca. E ele disse, resumiu todos os dez mandamentos em dois, que são os principais. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Em Marcos 12, 30, ele diz, Amar as coisas que o Senhor te deu em todo o teu coração, toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Ele disse, esse é o primeiro e maior de todos os mandamentos. E o segundo, semelhante, equivalente, do mesmo valor do que o primeiro, é o maras do teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus não veio remendar costume de ninguém. E aí, eu já aproveito pra dizer que a vida com Cristo não é remendo de costumes. A vida com Cristo não é remendar aquilo que já sabemos e já propomos como a atitude de vida, como filosofia de vida, como estilo de vida. Jesus não é remendo. Não, não. Jesus vem nos propor uma nova atitude, uma mudança de vida completa. Jesus não veio para mudar os nossos costumes pela metade. Ele não veio retalhar os nossos costumes, remendar os nossos costumes. Não, você pode ser crente, pode continuar fazendo isso aqui. Você pode ser crente, pode continuar fazendo isso no outro. Você pode continuar sendo crente. Não, não. Jesus não disse isso. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas, as coisas que eles faziam antes, tem que ser deixada para trás. e é que tudo se fez novo a partir de agora. O adjetivo novo é que nunca se viu nem nunca se ouviu. Passamos a ser uma nova criatura. Portanto, não é ideologia remendada, não é pensamento remendado, não é costume remendado, é vida nova, vida transformada pelo Evangelho de Cristo. É isso que o Senhor propõe para nós. Por isso ele disse para os fariseus, disse para os seus discípulos, ensinando a tantos quantos ali estavam. Não se coloca, havia um novo em outros velhos. Não se coloca. Não se coloca. O apóstolo Paulo, perdão, escrevendo aos efédios, a carta a Éfedor, capítulo 4, se não me falem a memória, versículo 24, eu acho que é exatamente isso. Ele diz, vos revistais do novo, que segundo Deus foi criado a sua imagem e semelhança. Vos revistais, significa vestir-se de novo ou vestir-se duas vezes. Por isso o nome revistais. O Senhor está nos dizendo, vista-se de novo do novo homem, criado segundo Deus a sua imagem e a sua semelhança. a vida religiosa para Deus não vale absolutamente nada. Jesus Cristo mesmo ensinou isso em Gálatas, capítulo 3, versículo 15. Ele disse em Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem nenhum valor. Daí eu continuar sendo religioso e receber o evangelho de Cristo, mas continuar com a vida religiosa e só mudar algumas coisas. Isso é colocar vinho novo em ordres velhos. Isso é colocar a palavra nova em uma mentalidade velha, arcaica, obsoleta. a mentalidade tem que ser nova para receber o novo de Deus e não se estragam e para que se preserve os dois, para que se preserve ambos, é preciso que ambos sejam novos. Nova vida, nova criatura, novo pensar, novo estilo de vida. É isso que o Senhor propõe para nós, para nós. Aquele que esteja da lei, muito bem, e por conta disso, com medo de que as pessoas vissem, ele foi atrás de Jesus, foi à procura de Jesus à noite, para que ninguém visse. Chegando lá, ele falou com Jesus o que é necessário para ser salvo, Jesus Cristo disse, você precisa nascer de novo. Ele disse, como? Estou num susto, como é que isso vai acontecer? Porventura, eu vou entrar no ventre da minha mãe novamente? Não, Jesus disse, não, 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 Nicodemos. Aquele que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Você precisa nascer de novo, você precisa ser uma nova criatura, você precisa deixar os seus velhos costumes de lado para viver a novidade de vida que Cristo propõe para nós. E a palavra de vida, isso é o que Cristo propõe para nós, para nós, viver a vida nova nele. E a vida nova nele é uma vida de conduto libada, é uma vida eficaz no evangelho, é uma vida exemplar, é isso que ele propõe para nós, para que as pessoas olhem para nós e vejam, ali vai um novo homem, ali vai uma nova mulher, quem era você antes de se converter ao evangelho? Quem sabe eu esteja falando para muitas pessoas assim, Deus já são novas criaturas, o que Cristo propõe é continuar em novidade de vida, e essa novidade de vida que Deus quer e tem para nós, ela se dá por meio do evangelho de Jesus Cristo. Paulo disse isso em Romanos capítulo 6, versículo 4, nós fomos sepultados com ele pelo batismo, e também nele nós fomos ressuscitados, portanto, a nossa velha natureza, ela foi morta, nós somos e fomos ressuscitados por meio de Jesus Cristo, isso é a verdade, e essa verdade é absoluta, nós temos que acreditar nisso piamente, Jesus está propondo para nós exatamente viver essa novidade de vida, ele diz isso, Galatas capítulo 5, versículo 6, ele diz, andar em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, quem anda em espírito anda em novidade de vida, quem anda em espírito procura sempre fazer a vontade do espírito, a propósito, quero já antecipar aqui que falarei também sobre esse tema, o que é ser cheio do Espírito Santo, breve, breve falarei sobre esse tema, e ser cheio do Espírito Santo significa ser controlado por, ser cheio de, no grego significa ser controlado por, então ser cheio do Espírito Santo significa ser controlado pelo Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo, ser norteado pelo Espírito Santo, e quando somos guiados pelo Espírito Santo, nós somos sempre guiados pelo caminho de Jesus Cristo, o caminho que está proposto por ele nessa nova vida, nessa nova trajetória, volto a repetir, não é remendo, é uma nova vida, não é remendo de costumes, nós mudamos o nosso comportamento, nosso comportamento tem que ser mudado, porque Cristo nele nos fez um novo homem, uma nova mulher, Paulo disse isso, em Efésios capítulo 2, ressuscitou, e através desta morte ele nos purificou, nos resgatou, nos comprou, e fez de nós, um novo homem, nova mulher, essa vida de novo homem, nova mulher, devemos viver agora, novo procedimento, aquilo que eu falava, e hoje não convém mais falar, eu não falo mais, aquilo que eu olhava hoje, eu não posso mais olhar, senão me convém, tudo me é lícito, disse Paulo, mas em tudo me convém, não convém que nós façamos muitas coisas, muito embora não seja lícito, mas não convém que façamos, porque agora somos novas criaturas, porque agora eu sou um novo homem, você é uma nova mulher, e aí o apóstolo Paulo escreveu, nos irmãos da Galáxia, Galáxia capítulo 5, versículo 1, vós que fortes libertos por Cristo, está exposto na liberdade, com que Cristo vos libertou, esse é o texto exato, e não tornei-vos a meter, debaixo do jugo da servidão, Paulo está dizendo, vocês que foram libertos por Jesus Cristo, não voltem a viver a vida de pecado, vocês que foram libertos por Jesus Cristo, não voltem a viver, debaixo do jugo da lei, porque o pecado não terá domínio sobre vós, disse o Senhor, Paulo disse isso, o Senhor através de Paulo, por não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça, a graça de Jesus nos alcançou, nós somos alvos da graça, somos alvos da misericórdia, essa graça nos alcançou, essa graça nos transformou, essa graça fez de nós um novo homem, uma nova mulher, para a glória de Deus, é isso que a graça faz, faz de nós um novo homem, com novas atitudes, com novos pensamentos, com novos procedimentos, novo falar, novo você ter, novo olhar, novo pensar, tudo se fez novo, nosso pecado era grande, mas, Paulo disse isso aos romanos, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, portanto, a graça de Deus superabundou em nós, hoje somos novas criaturas, e precisamos viver em novidade de vida, fomos ressuscitados com Cristo, portanto, agora precisamos viver em novidade de vida, e aí eu encerro aqui, 1 João capítulo 2, versículo 6, ele diz, aquele que diz estar nele, deve andar como ele andou, 1 João capítulo 2, versículo 6, aquele que diz estar nele, deve andar como ele andou, Jesus andou em novidade de vida, e aí gosto de um livro, e sempre cito e recomendo, e faço-o agora, em seus passos, o que faria Jesus? Recomendo a todos que lêem esse livro, pode ter e-book gratuito aí, inclusive, caso não tenha, pra quem não tem condição de comprar, impresso, tem e-book gratuito aí, em seus passos, o que faria Jesus? Extraordinário livro, você, se Jesus estivesse no seu lugar, ele estaria pensando o que você está pensando agora? Se ele estivesse no seu lugar, ele estaria falando o que você tem falado, e está falando agora? Se ele estivesse no seu lugar, ele estaria olhando o que você está olhando agora? Pensando o que você está pensando agora? Fazendo o que você está fazendo agora? Isso é o que João está dizendo, aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou, e Jesus não andou escandalizando o evangelho, Jesus andou em novidade de vida, e ele deixou pra nós, esta nova vida, comprou e resgatou-nos, por meio do seu sangue, para vivermos essa nova vida. Portanto, irmãos, não se pode colocar a palavra em uma mentalidade obsoleta, arcaica, ultrapassada, antiga, não. Entregar-se completamente, plenamente, a ele, para que ele faça de mim, de você e de nós, aquilo que ele quer. Novos homens, novas mulheres. Talvez, eu esteja falando e você é testemunha, viva, do que eu estou falando. Quem sabe, alguém já disse, quem era você, e hoje você está aqui no evangelho, que maravilha. Quem sabe, você já foi evangelhado por muitas vezes, por ser quem era, e agora ser quem você é. Quantas vezes as pessoas não têm observado isso. Muitas pessoas que serviam a Satanás com suas vidas, homens que matavam, sem dó, sem pena, com a maior frieza no coração. Hoje pregam eu no seu evangelho de Cristo e tantas e tantas outras pessoas que eu não vou nem citar agora, porque não convém, você já deve estar imaginando aí do que eu estou falando. Anos sendo sempre mudados por ela, porque somos transformados de glória em glória, disse Paulo aos filipenses. Refletindo em Marrasga, não se coloca a palavra nova de Deus, a novidade, a vida, em uma mente totalmente ultrapassada. Viva a novidade, viva o novo de Cristo. Ele está propondo isso para nós. Nós gostamos de viver essa novidade de vida e que possamos alcançar outras pessoas para que exclusivamente o nome do Senhor seja glorificado e vidas sejam abençoadas. Seja, pois, o instrumento de Deus, compartilhe para a glória do Senhor Jesus. Forte abraço e amanhã, se Deus nos permitir, estaremos aqui mais uma vez falando mais uma reflexão da palavra de Deus. Lembrando-se que pela manhã às nove horas nós temos a escola bíblica dominical, vou estar ministrando tanto pela manhã quanto à noite às dezoito e trinta e depois que terminar a transmissão da live do culto lá na igreja estaremos aqui se Deus nos permitir com mais uma reflexão da palavra do Senhor. Lembrando aí que a todos os inscritos estarão participando do sorteio deste livro em verdes pastos, né? Você que está inscrito vai no dia trinta se Deus nos permitir estar participando do sorteio deste livro e quem ganhar sendo daqui de Aguacara eu entregarei em mãos se for de outra cidade manda ali por correio mas você vai receber onde você estiver um livro maravilhoso muito edificante eu tenho certeza que vai abençoar a...